Pois já que ninguém se manifestou, terminar esse casório é o que me restou. Abençoa os dois, em nome do Senhor Pai Celestial, nosso Senhor. Peraí, seu pai, que o Senhor me perguntou se eu queria me casar. Eu prefiro casar com Dona Maria, pois as suas três filhas toda me deram agonia. E não sei se vou conseguir viver apenas com o Maricópolis, o reto dos meus dias. Criei vergonha que eu estava frouxo, e é bom que eu ia me respeitar. Ou vou casar agora com a Maricópolis, ou vou para o inferno de desfaxar. Traz isso com o capirocho que vai agora já. Não faça isso, Dona Maria. Pelo amor de Deus, não me mate. Acerte casar com Maricópolis, fazendo sua vontade. Pelo menos as suas três filhas, é a que menos tem maldade. Não tira nada de baixo da saia e faz bem direitinho, com grande marchagem. Bora lá, seu pai. Pois vamos logo finalizar essa grande união, que hoje já deu de tudo, até morte do coração. Quando soube que estava preenha, sua filha bateu as botas, seu João. Vamos logo correr para esse arrasta-pé. E eu já ia me esquecer, eu vos é caro, marinho e mulher. E viva São João! Viva! Eu cheguei para a diversão, ocupar de outro mar. Eu cheguei para a diversão, sobre cante e cantador, a das brilhinhas do meu sertão. Sobre cante e cantador, a das brilhinhas do meu sertão. Sobre cante e cantador, a das brilhinhas do meu sertão. Sobre cante e cantador, a das brilhinhas do meu sertão. Sobre cante e cantador, a das brilhinhas do meu sertão. Nessa terra de tanta fatura, terra pura que nem mais fatura. Atira o fevereiro, no novo andar, me dá uma brincadeira, mas que é com a marinha bonita. Oh, cumpade, oh, cumpade, eu cheguei para a diversão. Oh, cumpade, oh, cumpade, eu cheguei para a diversão. Sobre cante e cantante, sopa cante e cantador, a das brilhinhas do meu sertão. Sobre cante e cantador, a das brilhinhas do meu sertão. Sobre cante e cantador, a das brilhinhas do meu sertão. Sobre cante e cantador, a das brilhinhas do meu sertão. Viva São Pedro! Viva! Jovem na Rádio! Viva! enfrenta e cantando a bataxia! Viva! 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 Imagina que tá no mar, na baquejada, na batucada Nas nossas unidas vão bombar Poste vida ser ferida, casalha que cesar, a curva que o parecida Abre o churro, subi o jornal, são todos nós atados dessa vida Sobre o que eu sou, que vou voltar, difícil de uma opinião Manda no cara passar uma verdadeira e renovação Esse medo me flogou, tanto de lá que eu canto, tá? A batacima da xarém, na batalhada, estuda um pé A maca tá limita, não tem nem esfaquejada Sobrando o mar, na batucada, corró e arrasta o pé Perfeito, eu não me vi, 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 não me vi E seus laços, eu não me vi, não me vi, não me vi Eu te pego na mão na cola e te beijar E te leva comigo pra tudo, eu só contigo falar Que você foi o do grudão, até carinha E o do grudão, até carinha, que é essa só acontecer E eu te vivo em seu topo, e não me vi Você, nas capas de estímulo, aberturas, a origem da papel E você, também! E eu sou o ovelho, descartado, sorriso, sentindo o genio, todo cheio Prazer, é a gente mesmo, a frente da nossa folgueira, salta o nosso valor, mas acontecer Óbvio, o sol da janeira, estrelado, nosso amor, coronado de tanta luz Se essa mão é pro dor, sonjão, nossa folha, o dia, o dia, a paixão Óbvio, o sol da janeira, estrelado, nosso amor, coronado de tanta luz Se essa mão é pro dor, sonjão, nossa folha, o dia, o dia, a paixão Se essa mão é pro dor, sonjão, nossa folha, o dia, 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 o We are awesome! Very funny! I am so scared They are the finest n CHAPSI This is our favor! You are the star and the sun! I am here! My more silver is whatever world is supposed to be history from each other This is our king! YOU! OH THE Bap bag!! We can take that out I should travel I will go away I will go there You get married E depois de missão, a ponta com a caixão leva a tatuíra As amostas, aureã, até triângulo, amestras, a pudeira A ponta com a cor, essa noite da nova, fazia sombria A rosa da ponta com o coração A palestação, a palestação, a palestação tem do pó Tchau, 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 a palestação tem do pó Tchau, 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 a palestação tem do pó Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Não tem corriga, não tem corriga Não tem corriga, não tem corriga Não tem corriga, não tem corriga Não tem chupar, não tem chupar Não tem de um homem na canção Liberar suas empregadas com um randeiro de ação Pode soltar, é só o fogo, já te fiz E falta no ar Vizinho da paixão É tudo que tá bem, mas o teu código E não é me nascer Minha morena, tu fez o cheiro da flor Minha morena, tu fez a cara do amor Meu coração é uma estrela perigosa Meu desaforo, minha doce rosa Toda harmonia, eu vou mudar na minha Flora do desejo, meu pedaço de ver Nós comemos o peito, primeiro e pronta Não quis ver, eu vou mudar na minha Só para o que se manteve Eu não gostei Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?